E hoje, meu povo, é dia de vídeo de supermercado, vídeo que a gente mostra quanto é que tá as coisas aqui nos supermercados. A gente sabe que você adora esse tipo de vídeo, que é pra poder ir se atualizando e chegar aqui pra parar. Então fica aqui com a gente que o vídeo tá bem legal. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Sou Flávia Galera. Michel, Alexandre e Tutanil, nós somos Ulises por aí. E hoje a gente vem trazendo um dos vídeos que vocês mais dão valor aqui no canal da gente, que é o vídeo de supermercado, né? A gente sabe, meu povo, que todo Ulises necessita de planejamento pra viver melhor. Então por isso que a gente todos os meses tá aqui trazendo, atualizando pra vocês os preços das coisas aqui. Lembrando mais uma vez que o intuito do vídeo é sempre ajudar vocês, quem vem aqui pra cá turismo ou morar, pra saber mais ou menos o que é que vocês vão encontrar nos supermercados. Com os valores tanto em real, quanto em pesos argentinos. É, meu povo, então bora agora, ó. Mirar, mirar, é bom. Observar, espiar. Da bilada. Espiar esse vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.